Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou abordar um assunto que é muito curioso pra quem não tem a tal da suspensão a ar ou pra quem tem e não sabe o que fazer, que é, vocês viram já no título aí, que é sobre alinhamento do carro. Suspensão a ar não dá alinhamento? E aí, dá ou não dá? Eis a dúvida. Quem pode falar que dá, quem pode falar que não? Às vezes você leva seu carro, inclusive, pra alinhar, o cara chega lá, já torce o nariz e fala meus, pensa a ar não alinho. Então eu vou mostrar pra você que dá pra alinhar, desde que você respeite a altura que você vai andar todas as vezes. Eu já vou mostrar pra vocês aqui na prática e também eu vou mostrar no papel, vou fazer um rascunho rapidinho pra vocês entenderem, eu tenho certeza que você vai analisar o que eu vou escrever ali, você já vai entender como que funciona para chegar aí no alinhamento e falar eu quero um alinhamento nessa altura, entendeu? O cara vai alinhar, aí você toda vez pra andar, você tem que chegar nisso. A minha paixão por carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. O meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palô e essa é a Low Family Custom Brasil. Eu vou dar um exemplo hoje aqui, que é o carro que eu tenho pra mostrar hoje aqui pra vocês, é esse Golf. Eu queria mostrar num carro que sai mais do alinhamento quando ergue a baixa, que é a linha Gol G1 até G4, Saveiro G5, quando tá as barras original ali e tal. Ela dá uma boa diferença no alinhamento quando você tá na altura máxima e joga no mínimo, beleza? Só que eu vou mostrar nesse carro aqui que a gente já fez regulagem, tá tudo acertadinho as alturas. Esse problema acontece principalmente quando você acaba de montar o carro, né? Que tá original dessa altura, a hora que você põe baixinho, meu, as rodas chegam a abrir um monte. Então, na outra câmera vocês vão perceber o que a roda faz quando o carro ergue tudo. Eu vou erguer aqui agora, ó. Ó, altura máxima do carro, beleza? Pode observar aí na outra câmera, quando o carro tá erguendo, a roda vem pra fora e aqui também vem pra fora. Ou seja, ela muda a cambagem e o alinhamento do carro. Já vou fazer esse rascunho pra vocês entenderem. Por que que faz isso? O carro tem a bandeja, isso varia de carro pra carro, tá? Quando é Mercedes, Audi, desses modelos maiores, elas são outro modelo de barra, de suspensão. Então, muda bem pouquinho sobre a cambagem ali e o alinhamento. Tem carro que é mais, então eu vou explicar o porquê. Tem a bandeja inferior do carro, que é a parte de baixo, onde vai o pivô. Ligado bem aqui, ó, embaixo do disco de freio do carro ali. Aí, depois disso, tem a torre que sobe e liga em cima aqui do carro, onde vai a bolsa de ar. E a barra de direção. Então, cada barra tem seu comprimento, sua altura. E quando você muda de curso isso, eu vou fazer no papel, vocês vão entender melhor. Ela muda o ângulo, entendeu? Ela puxa ou empurra a roda pra fora. Ô, André, mas se todas tem o mesmo tamanho, por quê? Eu vou rabiscar pra você entender, que se eu falar aqui, você não vai entender. Eu vou abaixar agora o carro aqui. Observa na outra câmera aí o que que a roda vai fazer, ó. Pode ver que ela entrou quase dois centímetros, né? A manga puxou pra dentro, quase dois centímetros. E isso altera o alinhamento também do carro, por causa da barra de direção e a bandeja, que ela tem que trabalhar junto, reto. Quando muda, muda tudo ali, entendeu? O curso dele, por que que tem carro que anda muito, muito baixo e alinhado com a roda reta? Porque aí é feito todo um retrabalho na parte da bandeja, puxa o pivô pra dentro. Tem carro que a gente faz a regulagem ali onde vai o pivô, rasga ele três centímetros pra dentro. Pra encurtar esse carro, inclusive, foi feita a regulagem e o semi-eixo, que é o eixo de tração que vem do câmbio até aqui na ponta, que é a homocinética aí, pra quem não sabe, tem a homocinética. Esse carro foi encurtado 30 milímetros, três centímetros do eixo. Por quê? Quando abaixava, ele puxava muito pra dentro, enforcava o eixo, aí quebrava a homocinética, dependendo da rua que andava. Principalmente influenciava quando o carro abaixava. Passava numa bacia que ele dava aquela descida, a cambagem ficava louca, porque o próprio semi-eixo ficava empurrando a manga pra fora, forçando, barra e direção. Então é o seguinte, nesse carro vocês viram o quanto a roda dá de diferença pra dentro e pra fora aqui. Agora eu vou pegar um papel e vou mostrar pra vocês aqui no rabisco mesmo, você já vai entender o que eu tô dizendo. Galera, é o seguinte, eu vou tentar fazer um desenho bem simples no rascunho mesmo aqui, e eu acho que você vai entender melhor. Ó, aqui é a bandeja do carro inferior, a parte de baixo. Ó, ela tem esse tamanho aqui. Aqui é a bucha da bandeja que vai lá no agregado. Aqui é o pivô, beleza? Ó, pivôzinho do carro aqui. Então aqui já sobe a manga de eixo, o freio, ó, onde parafusa a roda, sai daqui e vem o amortecedor, a bolsa de ar, tô fazendo um desenho bem simplesinho aqui, galera. E aqui é o coxinho. Nesse meio do caminho aqui, ó, no caso do Golf, tem a barra de direção, um pivô, e ela vem ligada aqui, ó, na caixa de direção. Aqui é a caixa de direção. Então, galera, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Quando o carro é original, ele trabalha nessa forma, ó, reto, tudo reto aqui, ó, assim, ó. Quando você rebaixa o carro, essa bandeja vem aqui, ó, nessa posição, entendeu? Essa barra de direção sobe junto, então ela vem aqui, ó. Então você subiu toda essa parte. Agora, esse mesmo tamanho aqui, ó, daqui a aqui, ó, vamos supor que tem 30. Quando esses 30 chegarem aqui em cima, como ele tá subindo, olha, olha o meu dedo, a tendência, onde vinha, ó, é puxar pra dentro do carro, sempre pra dentro, ó. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer como se fosse um círculo aqui, ó. Entendeu? Então, vamos supor, quanto mais o carro abaixa, mais ela puxa pra dentro do carro. Então, vocês viram no vídeo que essa roda do carro aqui, ó, o pneu, tá aqui, ó, a roda, e aqui é o paralama do carro, ó. Quando o carro abaixa, isso aqui vem parar aqui, assim, ó. Porque essa parte puxou pra dentro. Então, esse ângulo que a gente tinha aqui, que são das duas barras, quando elas estão assim, ó, você altera também a posição de ligar aqui, ó. Então, vamos supor, aqui tá ligado reto as duas. Aqui tá ligado assim, ó. Automaticamente, essa parte aqui, ó, ela puxou um pouquinho do que essa parte aqui, ó. Então, é a hora que você ver, eu vou te dar um exemplo, olha na minha mão aqui, ó. O carro tá baixo, a roda tá reta. Quando desce, além de puxá-la pra dentro, a barra de direção aqui ficou mais curta. Ela puxou pra fora a roda. Então, a roda subiu, assim, ó. Se você tiver um Gol, até G4, ou Savera G5, linha G5, que não foi mexido pivô invertido, nada, quando você abaixa o carro e põe no máximo e põe no mínimo, você vai perceber isso que eu tô falando. Além da roda vir pra dentro, ela faz assim, ó. Ela abre os dois lados. Quando abaixa, quando ergue tudo, ela fecha. Quando abaixa, ela abre. Tudo por conta deste desenho que eu fiz pra você aqui, ó. Bem simplesinho, mas eu acho que já dá pra entender, ó. O tanto que isso aqui dá de diferença dessa parte de baixo. Ah, erguei o carro. Erguei o carro, chegou aqui, ó. Ficou reto. Aí é onde entra, galera, a questão do alinhamento. Por que que dá alinhamento em carro com suspensão a arco? Porque aqui, galera, nessa parte do carro, é onde existe a regulagem. Tem gente que, às vezes, já trabalha com isso, vai falar, nossa, meu, o cara tá dando aula do primário. Mas não. Pra quem não entende, pra você que tá querendo posto pensionário no seu carro e só ouviu falar mal dessa parte de alinhamento, esse desenho talvez vai te dar, vai te clarear a cabeça. Ou, até mesmo o cara que faz alinhamento e acha que não vai dar, isso aqui talvez vai clarear a ideia dele. Nessa parte da regulagem, ah, meu carro, eu quero alinhar nessa altura aqui. O que que você vai fazer? Aqui na regulagem, você vai abrir, entendeu? Essa barra, você vai esticar ela, você estica ela. O que que vai acontecer? Essa parte vai ficar reta de novo. Ou seja, você vai andar com o seu carro baixo e com a roda reta aqui, ó. Beleza? Vai voltar a ser reta. Porém, se você erguer ele tudo nessa posição, como você esticou ela, a tendência é o quê? Jogar pra fora. Essa parte. Aí é onde a sua roda vai fechar, entendeu? Ela vai fazer isso aqui, ó, no carro. E aqui vai estar reto. Ah, André, mas como que eu faço? Eu queria andar alto e queria andar baixo. Cara, em carros que abre muito essa parte, não tem muito o que fazer. Você tem que regular ele na altura que você vai andar. Por isso que eu falei no primeiro, no começo do vídeo, que você precisa definir a altura que você roda com o carro pra você fazer o alinhamento. Porque não existe milagre pra isso, entendeu? É a lei da física. Ah, as convergências são essas. Ah, mas tem o carro do fulano que dá. Por exemplo, Audi A5, Audi A4, um Jetta, aquele carro ali, o Golf, que vocês estão vendo o vídeo, vocês podem perceber que mudou bastante. O ângulo da roda pra dentro do carro, puxou ela pra dentro, mas mexeu bem pouco na convergência, bem pouco. Ou seja, esses casos, se você colocar na altura 2, que é o médio, da última altura até o mínimo, você tá na altura média. Se você põe na última, o que que acontece? Mexe bem pouquinho, você quase não percebe diferença na dirigibilidade. Vai comer pneu? Um pouquinho sim, mas é mínimo. Agora, se você alinhou aqui no máximo, jogou no mínimo pra você andar, você vai andar com a roda aberta, ou seja, não adiantou de nada você fazer o alinhamento. Ou, se o cara falar, ah, não dá pra alinhar, dá, desde que você respeita essa regrinha que eu tô te passando aqui. Teve casos do menino aqui, mostra ele ali, em especial, que eu alinhei o carro dele. Quando eu montei a primeira vez, era um Assaveiro G3. Eu alinhei no olho, sem levar na máquina. Eu olhei, alinhei, eu tenho um pouco de noção disso aí. Ele andou com o carro quase um ano sem alinhar na máquina, sem comer pneu, um pneu comendo impecável e ficou perfeito. Porque eu tenho essa noção que eu tô te explicando aqui, óbvio, né, que a máquina, ela ia entregar a precisão ali do 100%. Pode ser que esse alinhamento que eu fiz ficou esse mínimo que eu te expliquei aí, praticamente não fez diferença nenhuma. Um ano andando com o carro e não teve desgaste torto do pneu. Tem casos que não tem muito o que fazer que o carro realmente muda muito a convergência. Então, alinhou naquela altura, respeita aquela altura. Se o cara falar não dá pra alinhar nessa altura, primeira coisa que você tem que perceber, de repente, você quer alinhar o carro naquela altura lá, praticamente no zero. Aí, às vezes, a máquina do cara tem três pernas. Ela tem três pernas, assim, ó. mais ou menos isso, tá? E aqui é o pneu. Essa perna, o pneu, o paralama tá aqui, ó, do carro comendo metade do pneu. A máquina não entra, tá? Na roda, não tem como o cara pôr a máquina ali. Aí o cara vai falar, meu, só alinho. Se for alinhar mais alto, assim, ó, numa altura que a máquina dá, ó. Então é o seguinte, essa parte de não dá por causa da altura, beleza, é aceitável, a máquina não entra, não tem o que fazer. Mas se a máquina entra, dá pra alinhar. É um pouco mais difícil, tem alinhamento que o cara não é obrigado a fazer também, tá? Então tem lugar aí que a pessoa aceita fazer porque vai subir o carro na rampa, às vezes, mesmo que você ergue, não sobe, pega para-choque, tem cara que é sistemático, não vai querer pôr lá na rampa. Quando você abaixa pra fazer o alinhamento aqui, igual eu te expliquei, essa barra muda de posição, ela fica bem pra cima. E aqui, ó, pensa, a rampa já tá aqui, entendeu? Aqui, ó, o chão tá aqui no carro, ó, olha a distância que tem aqui pro cara vir por baixo, enfiar a mão e mexer nessa regulagem. Aqui não, tá pertinho, o cara tem que enfiar o braço no lugar apertado, a chave quase não roda. Então, quando você ouviu não dá pra alinhar em uma oficina, significa que, às vezes, por opção do alinhador, ele não quer fazer esse trabalho. Eu só acho complicado o cara não falar, ó, eu não alinho o carro rebaixado porque é ruim de mexer, cara, e eu não tô disposto a fazer isso. Essa é a verdadeira situação do alinhar rebaixado. Por que dá pra alinhar? Os nossos carros aqui são alinhados, os carros dos clientes que eu monto, a gente manda alinhar e funciona perfeitamente. Principalmente, aquele cara que respeita a altura que anda. Teve casos já de montar e o cara ir lá alinhar na altura 2 que a gente programa aqui que é igual a altura do ômega, por exemplo. Só que anda quase sem ar na bolsa, aquela altura que dá aquela descoladinha do pneu. Ou seja, você tá andando fora do alinhamento. Mudou bem pouquinho, mas tá fora, vai, a conta chega. Uma hora a conta chega, o pneu vai comer torta. Entendeu? Então, você tá enganando você mesmo se você alinhou em uma altura e tá andando em outra. Beleza? Essa é a verdade sobre o alinhamento de carro com suspensão a ar. Serve também pra rosca. Aquele carro que tá alinhado nessa altura, o cara chega fim de semana pra baixo e vai andar. Ah, mas eu só vou andar um fim de semana. Aí todo fim de semana faz isso, chegou no final do ano, você comeu o seu pneu inteiro. Aí o carro só anda mais no fim de semana, durante a semana às vezes anda menos, fica mais guardado, tem carro que é assim, então, galera, respeita a altura que alinhou. Quer andar fincado, arruma um lugar que tem uma rampa reta que o cara topa alinhar, tem oficinas que mexe com o carro rebaixado e tem máquina de alinhamento e alinha o carro e te entrega alinhado, entendeu? Mesmo na altura que tá o golfe do Garrou ali, ou seja, você pode andar alinhado naquela altura. Dá trabalho, não significa que não dá trabalho, dá sim trabalho, muito mais trabalho que alinhar um carro numa altura mais alta por questão de espaço, o quanto tudo fica apertado quando as bandejas estão pra cima, está tudo exprimido aqui, só que existe essa possibilidade. Falando de acerto, é óbvio que quando desce também a cambagem muda. Isso quase que, eu não vou falar que não tem o que fazer, porque ela é o mesmo esquema da convergência, abaixou, ela deita um pouco, ela ó, deita. Tem como puxar a parte de baixo que é igual, eu falei pra vocês no começo do vídeo que a gente fez no Golf, rasga a regulagem do pivô pra dentro, encurta o eixo, saveiro G5, quase todas tem que fazer o lado esquerdo que é o lado do motorista tem que encurtar o eixo, porque senão quando você faz uma curva, ela trepida, ela faz um barulho de trepidado. Aquilo ali é porque puxou a roda pra dentro, mudou tudo ali e enforcou o eixo. Então assim, quer andar muito baixo, tem que fazer esses acertos pra não perder pneu, tá? Não existe mágica. Nave, montou uma BMW, uma Audi, uma Navona mesmo que muda esse esquema de suspensão, quase não muda a convergência da frente. É bem pouco, porque são sistemas de mais braços ali. Em cima não tem só essa torre que eu te expliquei aqui, ó. No anavona, são bandejas embaixo, a manga aqui onde vai a roda e bandejas em cima, que trabalha até nessa posição aqui, ó. Então o que acontece? quando você, ela vai pra cima e pra baixo, ela muda, meu, quase nada na cambagem ali do alinhamento e o amortecedor ela pega nessa bandeja e pega na carroceria do carro, ou seja, é totalmente independente o alinhamento do carro com o amortecedor aqui. Isso facilita a questão de preocupação ali de comer pneu torto. Aí entra um outro caso, uma Navona, é o alinhamento da cambagem traseira do carro, que normalmente esses carros tem essa mesma bandeja aqui, ó, na traseira do carro. O Golf, ele não tem, ele é um eixo fixo, então ele tá sempre reto o pneu, ele só trabalha pra frente e pra trás ali, quando sobe. Em casos de bandeja na traseira, também deita, tá? Ela não mexe em convergência, mas ela deita e é muito, ela não é pouco. Aí entra as regulagens que ela tem regulagem na traseira, tá? Esses carros têm regulagem, só que não é muita coisa, então, se você reparar, todos os carros na Avona aí, que tem bandeja atrás, tem a cambagem deitada quando abaixa. Quer deixar no zero, aí tem que mandar em uma oficina que mexe só com chassi, longarina, alinhamento técnico, acho que é o nome, alinhamento técnico. Lá, esses caras têm as ferramentas para desmontar a bandeja, entortar a manga de eixo, então a manga é reta, eles entortam um pouquinho aonde liga ela, para ela trabalhar reta. Precisou voltar, tem que mandar lá de novo para eles entortar de novo e pôr na posição. Aí existe uma ferramentaria especial para isso, com gabarito para ficar reto, beleza? Essa é a questão de fazer para ficar impecável. Tem como, tá? Não significa que não dê trabalho, igual eu expliquei no começo do vídeo. Essa é uma explicação bem resumida de como funciona para você que não entende ou para você que entende mas ainda tem um pouco de dúvida que querendo ou não até eu chegar nessa conclusão de como que funciona tudo, demorou um tempo também. Foi desenvolvendo, fazendo, sofrendo muito para chegar nos resultados para poder explicar isso aqui para você. Esse rascunho foi um rascunho bem mal feito que eu fiz aqui para você, mas eu acho que deu para você ter uma noção do que eu quis te passar. o carro que a gente mostrou ali ó foi bem uma prévia do que funciona. Se você achar que precisa de um vídeo mais completo eu vou arrumar uma câmera para pôr embaixo do carro. Eu vou mostrar daí ele funcionando erguendo, baixando e de repente até com o carro andando, trocando de altura com o carro andando. Se você acha que precisa de um vídeo desse ficaria legal comenta aqui que eu vou fazer o possível para fazer um vídeo desse até com o carro andando. A gente coloca na altura 3, na altura 2, na 1 enfim. Comenta aqui o que vocês acharam. Eu já falei que o outro carro tem outros carros que são bem pior a questão de abrir e fechar quando ergue. Você pode fazer a mesma regulagem que eu te falei aqui. Acerta a altura que vai andar e faz a regulagem. Se te falarem que não dá alinhamento eu falo para você que dá alinhamento. É só pegar esse conhecimento que eu te passei e fazer no seu carro e acertar a altura aí. Se você tiver mais dúvidas sobre essa cambagem, alinhamento, sobre tudo que a gente faz aqui, nós temos um canal direto para falar com vocês que é o Close Friends. Lá você acessa conteúdos exclusivos e ainda consegue falar mais fácil com a gente sobre dúvidas específicas. Beleza? Primeiro link da descrição R$19,90 por mês é baratinho lá. Eu tenho certeza que isso resolve um monte de dúvida sua lá se você tiver. Beleza? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui e acessa a nossa loja que também está aparecendo aqui na tela. Tem tudo sobre suspensão a ar lá, todas as peças, tudo que a gente usa aqui na nossa loja. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e não esqueça de comentar aqui se esse vídeo serviu para você ou se você quer um vídeo mais completo. Demorou? Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri